MÚSICA Para o pôster da Copa Paulista de 2013, está o São Bernardo. Os detalhes da decisão da Copa Paulista de 2013, você acompanha a partir de agora, aqui, Donos da Bola. MÚSICA Esperando fazer um grande jogo, respeitando o adversário. MÚSICA Intervalo de jogo aqui em São Bernardo do Campo. Chuva caindo. E do lado de fora, aqui, Neto, há tantos atrativos bem mais especiais, com todo respeito aos jogadores que estavam em campo. O que está acontecendo aqui, só para eu entender? Nós estamos concorrendo ao concurso da Gata do Tigre. Certamente, nesse momento, tem muito, muito marmanjo que não estava prestando tanto atenção assim na matéria. E que, a partir de agora, vai olhar com outros olhos a essa decisão da Copa Paulista de 2013. Na arquibancada, eu posso garantir que elas causaram mais emoção do que os 22 que estiveram em campo nesse primeiro tempo. De repente, na segunda etapa, aquela galera ali, tomando chuva. De repente, no segundo tempo, eles possam ficar um pouco mais animados com o jogo. Mas, por enquanto, essas cinco gatas que passaram por aqui, repercutiram bem mais com toda aquela galera, viu, Neto? Então, quemdan? Quem é um張就可以? Quem é um desafio do Tigre seleção lá na Stallone? Ótimo! Jalei! Gata! Então, não é... Letra! Agora. Eageramos o favor dasnh GM É 0x0 qualquer empate levaria a decisão para os pênaltis e é exatamente isso que vai acontecer agora Daniel goleiro do São Bernardo ou Felipe goleiro do Aldax qual dos dois vai se dar bem nessa noite na final da Copa Paulista esse dia 23 de novembro de 2013 vai ficar na história de todos os nossos jogadores com certeza de que tudo que a gente fez valeu muito a pena comemorar que vem o calendário maior para nós tem o Paulista da Copa do Brasil o planejamento está sendo bem feito e continuando dessa forma muito bom para o clube o clube é o seguinte parabéns ao Edson do São José do Rio Presidente pode falar da Copa do Brasil que está se preparando e do projeto lindo que você já falou comigo lá com o Oliveira é verdade é essencial essa vaga na Copa do Brasil do São Bernardo até por conta dessa diminuição do campeonato três meses aí o São Bernardo amplia seu campeonato né e para a nossa cidade isso foi fantástico e né Neto é você já conhece o projeto de Grinho né o projeto com 6.300 meninos e meninas de 7 a 16 anos que a gente tira da rua através da bola e aí inclusive fiquei sabendo hoje o Denilson começou numa escolinha do São Bernardo lá em São Bernardo com berrão com 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 benê com doco com doquinha e tal é um projeto maravilhoso maravilhoso eu agradeço a Deus aí por estar amando tendo eu acho que se todos os clubes fizessem seguissem o exemplo do São Bernardo nós teríamos mais craques e menos crianças na rua menos crianças no craque né então é um orgulho do São Bernardo do isso e eu te agradeço a oportunidade da gente estar falando desse projeto e agradeço a Deus por estar por nos dando força para isso e prover ajuda também ajuda é um projeto cristiana cristiana foi ela mesmo foi ela que escolheu as meninas ou foi o senhor não essas meninas a torcida que escolheu torcida que escolheu o senhor não o senhor falou que foi o senhor não é um public que não é um não é um todo isso é um canário que não é um dente é um seguinte ó ó vamos para o recadinho com um outro monumento que